Produtos orgânicos têm chegado com maior frequência na mesa dos consumidores, pois esse tipo de alimentação traz inúmeros benefícios para um consumo com mais qualidade. O que a gente já tem bastante claro é que o consumo dos orgânicos é excelente para a saúde do intestino, porque os orgânicos favorecem o crescimento de bactérias boas do intestino, que vários estudos mostram que boas bactérias estão relacionadas com um bom desenvolvimento do corpo de forma geral. E esse produto orgânico, por ser assim, por não ter resíduos de agrotóxico, por não ter nenhum tipo de resíduo e ter toda essa outra característica de ser um produto que traz junto com ele toda essa sensação e uma realidade de sustentabilidade, é que o público em geral, que o consumidor, está buscando cada vez mais, porque ele quer saber o que consome, porque ele já ligou que saúde tem a ver com alimento, alimento saudável, alimento puro, alimento limpo. Ei, clima de Natal, e o Tribuno Rural vai preparar uma ceia com produtos orgânicos, mas para isso nós precisamos de um chefe renomado. E olha ele aqui, Karl Marx, vamos montar uma ceia de Natal? Opa, vamos sim, agora! Então, vamos lá! Marx se propôs a preparar uma salada, mas primeiro foi até a prateleira do mercado orgânico colher folhas, verduras e outros acompanhamentos. Com os ingredientes selecionados, o chefe colocou a mão na massa para montar o prato. Agora aqui, a gente colocou aqui um alface roxa, vamos colocar um leque aqui de manga, vamos vir aqui com broto de alfafa orgânico, broto de rabanete, com alface americano, com cenoura ralada orgânica. Aí você vai acomodando aí, da forma que você achar que vai ficar mais bonito. Aqui nós temos agora aqui, uma caponata. Olha que espetáculo de caponata aí, ó! Aqui nós temos aqui um mistilo. Olha aí, olha que espetáculo aí, ó! E aqui agora nós vamos colocar aí um tofu com ervas finas, tá? Como aí já estamos na época do Natal aí, não poderia faltar o nosso tradicional damasco, né? Então aí, duas unidades de damasco cortado ao meio. Uns tomates cereja orgânico. Aí você vai disponibilizá-lo aí na forma que você achar mais adequada no seu prato. E logo, logo em seguida, a gente vai vir com o nosso molhinho. Nós vamos regar sobre a salada. E para completar a nossa salada natalina, nós vamos aqui acrescentar um mix de castanhas. Porque não pode faltar. Ó, uvas passas, nozes, amêndoas, E assim finalizamos a nossa salada. A salada preparada pelo Max, que você acabou de ver, completou a mesa junto com damasco, panetone, castanha e a carne capa de contrafilé, entre outros produtos orgânicos que dão sabor especial. Então a gente vai aprendendo, no momento que estamos degustando cada prato que a gente faz, cada alimento, e aí a gente vai pegando o sabor, vai sentindo, vai sentindo. E agora, nessa experiência de fazer uma ceia natalina com produtos orgânicos, deu para sentir, assim, nitidamente, assim, o sabor. A gente, assim, o corpo da gente agradece, se sente mais leve, né? E você aí de casa, também pode preparar uma receita como essa para a sua ceia. Música 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 Música